Então vamos colocar a ração aqui para os peixinhos. O peixe está comendo a ração. É que o peixe é meio assustado, tem que andar meio longe. Os viveiros já estão todos com lêmena. Aqui já te lacam. Isso é para ter vergonha mesmo. Fica com vergonha quando tem gente passando por perto. O catfish é mais reservado. Eles estão subindo, mas mesmo assim já pode ver a lêmena aqui. Então a lêmena fica o dia inteiro e vai sendo fornecido em vários períodos a ração. Para que isso complemente a lêmena que está sendo fornecida como dieta. É isso aí.